Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui pra vocês uma coisa muito importante. Eu, André Quintal, não sou audiófilo, entendeu? Eu não me classifico como audiófilo. Por quê? Porque eu tenho um notebook da Lenovo velho, um DAC da China e caixa de micro-system, entendeu? E não tô nem um pouco interessado em comprar caixa-torre, caixa de 5 mil, 6 mil reais. Só se eu tivesse com dinheiro, muito a grana sobrando pra me fazer ter vontade de comprar caixas de som melhores, tá? Eu tô até pra arranjar uma caixa de som da Bose com o meu amigo Manuel Alexandria. Eu vou fazer uns testes aqui em casa, mas mesmo assim as caixas que tem não são classificadas para audiófilos, tá? O audiófilo tem equipamento de 50 mil reais em casa, 100 mil, 200, uma sala projetada para sonorização, entendeu? Normalmente os coleguinhas dele tem também equipamentos muito mais caros do que o próprio audiófilo do colega, entendeu? E assim vai. Então eu não me classifico como audiófilo. O audiófilo não escuta Darf Punk. Ó. Não escuta Corona desse 90S. Não escuta. Não escuta. Skat Talman. Jamais. E a pressão danada, a caixa não aguenta. Deixa eu ver aqui. Não escuta essas coisas, ó. Mini Vanilli. Entendeu, pessoal? Então não confunda as coisas nos comentários dos vídeos que eu fiz sobre o DAC FX Audio, porque eu não sou audiófilo, entendeu? Eu não me classifico como audiófilo. Nunca procurei ter equipamento caro, porque eu acho que é um desperdício de tempo, entendeu? E de dinheiro, tentando chegar a um resultado mega blaster das galáxias, entendeu? Que na verdade é um poço sem fundo, tá? Então, apesar de que eu já tenho clientes até que são audiófilos, tá? Então eu sou um simples técnico eletrônico. O troço tá com defeito e eu coloco funcionando. Mais nada do que isso. E gosto de música. Eu gosto de música. Eu gosto dessas porcaria. MP3, eu gosto também de Deezer. Entendeu? Eu não pago mais o Spotify porque eu tenho de graça o Deezer por causa do meu team, né? Então eu não pago mais o Spotify, apesar de o Spotify ter uma qualidade, sim, bem superior. Entendeu? Donna Summer, cara, ó. Olha. Quando toca ele fica em verde ali, ó. Tá pausado. Entendeu? Então eu não me classifico como audiófilo, tá? Também não faço questão de um dia ser um audiófilo. Nem se eu ganhasse. Eu acho que na loteria eu compraria, sim. Eu compraria tudo, cara. Eu compraria caixa, eu compraria tudo. Eu ia fazer o inferno na vida da minha mulher, cheia de caixa. Amplificador Macintosh. Ia comprar um monte de AU, entendeu? Acho que é da Sansui, né? AU. Entendeu? Um monte de módulos. Aqueles módulos que o cara acha que aquele troço vale 20, 30 mil reais. Eu ia pagar. Toma aqui, ó. Me dá esse negocinho. Enfia dentro do avião e ia levar pra casa. Entendeu? Só pra dizer, olha, eu tenho. Entendeu? Eu ia comprar os PM 1800 todinho também. Entendeu? Arrancar transformador dentro deles. Ia botar o amplificador do Carlinho dentro. Entendeu? Do Luiz Coelho. Entendeu? Porque o amplificador do pessoal acha que aquele amplificador é uma potência. Nossa, que potência que é o signo 1800, né? Era o que tinha na época, meu irmão. Era o que tinha. De baixa distorção era o signo. Mas aquele troço não fala. Você deve estar arriscado esse amplificadorzinho aqui falar mais do que aquele amplificador lá. Entendeu? O consumo dos infernos. A única coisa que presta no meu PM 1800 é o gabinete, tá? Eu vou falar pra vocês. Ah, não. Por que você tá falando isso? Pelo amor de Deus. Não fala assim, não. Ele é bonito mesmo, cara. É bonito. Eu confesso. É bonito, cara. É bonito. Trouxe lindo demais o gabinete dele. Entendeu? O gabinete do bicho é bonito. Era o que tinha na época, mas era bonito. Ah, ia comprar os gradientes todos também. Ia comprar um monte de gradientes, meu irmão. Ia recapiar tudo à toa, entendeu? Ia comprar um monte de capacitor. Eu ia buscar os capacitores de todo lado com a Eleutéria. Eu ia comprar um monte de capacitor. Ia pegar um avião só lá pra comprar capacitor com a Eleutéria e voltar pra casa. Entendeu? Ah, eu ia encher a mochila de capacitor. Ia recapiar a porra toda. Ia doar tudo de graça.